A CIDADE NO BRASIL A perna do mesmo lado do que o braço da cabeça, na minha mão, que está lá. Faço a perna na minha mão que está braçando a cabeça. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer como se eu estivesse dando um arco lá, que nem ele aqui. Vou levantar a perna oposta e adiantando o joelho aqui, eu vou botando ele de lado aqui. Vou terminar o joelho aqui, levanta a perna e eu vou fechar o longo dele aqui. Se estiver aqui arrochando o joelho, ele está defendendo a perna. Se ele tiver, sei lá, na minha atada, ela vai lá, a escola pegada. Vai baixo, vai baixo. Puxa lá. A escola pegada, vai lá. Vem, vou levantar a perna. Vou levantar a perna. Fica a perna, hein! Ela vai lá, tá? Quando ele olha, braça a cabeça. Vou vir à perna. Ele volta na perna. Adianta. Bota ele de lado aqui. Ele vai virar de lado na outra hora, porque já está arrochando ele aqui. Vou vir à calça. Levanta a perna. Senta. Se estourar, se ele puxar debaixo, se minha pegada não estiver justa, estourou, eu venho fechando o joelho e fechando o futebol. Tá? Eu posso ir no triângulo também, qualquer coisa. Fazer só essa coisa aqui. Vamos fazer lá. Tchau.